Olha, meu Deus, quando eu acho que as coisas vão ficar fáceis, as coisas eu complico mais ainda. Pai, cara, par de reclamar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Família que assistiu o vídeo do meio-dia e viu que... Nós fomos escorraçados. Eu fui escorraçado pela minha mãe e roubaram o meu aerofólio. Deixa eu desligar e ainda por cima começou a chover pra ajudar no rolê. Gravar com chuva é uma beleza. Mas vamos parar de reclamar, pensamento positivo que tudo vai dar certo. Pelo menos uma coisa boa aconteceu. Então antes de eu dizer pra vocês o que que aconteceu, assiste o vídeo do meio-dia pra você não perder o rolê. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, deixa o like e me segue aí no Instagram pra você saber dos rolê antes que aqui no YouTube. Beleza, família? Ô, faz um bagulho pro teu vídeo. Se for eu que vou editar esse vídeo, fala pra botar o teu Instagram na tua mão e faz seguir a tua mão assim. Ah, e daí se for eu que for editar, eu ó... Não, faz, faz. Não, primeiro arruma o teu computador, mas depois eu vou fazer isso. Então eu vou ó... Chega, tipo, meu, eu não aguento. É que daí amanhã eu ia dar uma desculpa dizendo que estragou também. E ainda hoje estragou o computador do Anthony, eu me atrasei pra sair pra gravar porque eu tive que editar os quatro vídeos. Nossa, eu tô na merda. Sabe, ó, sabe, ó. Eu tô na merda, eu tô que nem o Jonathan, os meus vídeos dele tá igual. A gente só chora e resbunga e reclama. Só que eu ainda sou mais positiva que ele, né? E tu não tá doente. Né? Pelo menos isso, né? O pior é que se eu contar que eu tô com as costas travadas. Que eu não dormi a noite inteira aqui, tipo assim, ó, bem no meio aqui tá uma dor infernal, cara. E aí, ok, agora eu tô de boa porque eu tomo remédio. Mas daqui a pouco eu tenho que tomar mais um. Nossa, senhora. Tá travando as minhas costas de noite, eu não conseguia nem me mexer. Mas o nome disso não é doença, isso aí é veieira. Aí eu falo, é, e o do Jonathan também é? Não, o dele é, ele é novo ainda, tu tá quase 40 já. Ontem eu e o Jonathan na cama, tipo, os dois gemiam. Eu gemia pra um lado e eu gemia pra um lado. Meu amor, nós tá dois casal de velho. Agora nós tá os dois fodidos e não tem ninguém na casa pra ir buscar uma água, vai fazer o rolê. Graças a Deus. Isso daí, sabe o que que é? É praga de vocês. Não, é o karma. É praga de vocês. É o karma por ter jogado na papar de casa. Agora vocês estão ali sentindo falta. Aí agora é o seguinte. Chegou as peças novas do meu carro que eu falei nos vídeos de ontem. No último vídeo de ontem eu dei um spoiler do que que era. Chegou. Mas não chegou todas, eu acho, né? Não, chegou duas, pelo que a vó falou. Duas? É. Então, chegou, acho que é duas mesmo que eu comprei. É duas? Então chegou. Só que eu não vou descer lá pra pegar pelo seguinte. Vai lá, Anthony, desce lá. É, tem que eu descer, né? Porque ela tá me cobrando, né? Quintão ou uma compra, né? Então desce lá. Desce lá, dá uma enganada na véia e pega minhas caixas. Ah, chega lá e é pau. Eu vou pegar você correndo. É? Tem a chave da casa? Cadê a chave da casa? Tá aqui. Vou pegar você correndo, porque senão você sabe que eu vou correr. Vai, 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 vai. Porque eu tô gastando minha gasolina no ar-condicionado aqui, gente. Porque tá calor e ainda tá chovendo pra me ajudar. Família, é o seguinte. Eu comprei essas peças pro carro porque eu quero deixar o HB Monstro cada dia mais monstro. Porque eu mereço, ele merece, vocês merecem. Entendeu? Vai ficar top. Agora, né, óbvio que eu tô muito triste e chateada porque roubaram meu aerofólio. Quer dizer, ou será que eu perdi na rua? Eu não acredito que eu tenha perdido. Se eu tivesse perdido, eu teria escutado. Porque eu vinha pensando nos meus vídeos, gravando, né? Vocês viram que eu gravei um pedaço pra vocês. E os vidros do carro tava aberto. Se tivesse caído, eu teria escutado o barulho e alguém teria buzinado. Entendeu? Porque ia cair atrás, o carro de trás ia parar. Ou ia cair pro lado. E eu não vim pela BR, eu não vim em alta velocidade. Então, tipo, foi aqui na frente de casa. Tenho certeza que a hora que eu desci aqui na mãe, o aerofólio tava no carro. Não perdi, cara. Não perdi. Alguém aqui passou. Eu tô achando que essa galera daqui, ó. Porque tem uma raça ruim daqui, ó. Deus que me perdoe. Mas tem uma racinha aqui que, olha, né? E assim, ó. Lá na outra rua onde nós morávamos, altas vezes roubaram as coisas da casa da mãe que era da frente. Nossas do fundo, não. Então, sei lá, né, família? A gente não pode acusar ninguém. O que eu vou fazer? Dá mais um rolê aqui no bairro. Eu ia entrar num mato que tinha ali atrás, mas eu tô de tênis baixinho e de bermuda com as pernas de fora. Eu também não vou entrar desicado do jeito que a gente tá. Se eu entrar, é capaz de ser picado por uma cobra ou por uma aranha venenosa. Então, eu vou acalmar a minha cabeça. Pegar as peças do meu carro. Vou mostrar pra vocês. Vou ver também porque eu tô louca pra ver. E vamos ver se vai dar certo no meu carro. Espero que dê. Ó, o Antony já tá aqui, ó. Tá, cadê as peças? Cadê as peças? Cadê as peças? O que que foi, Antony? Ela me deu um puta num tapão. Sério? Nossa, tua avó tá perturbadona, né? Tá, e as peças? Ela não deixou pegar. Por que não deixou tu pegar? Ela falou que só vai te entregar depois que fizer as compras. Ah, tá de sacanagem com a minha cara. Nossa, velho. Sério, ela virou um socão, eu acho, nas minhas costas. Ah, tua avó que tu... Puta merda, velho. Caralho. Eu não sei se eu tô brincando ou não tocando. Eu sei o que ficou mais puta. Nossa, cara. Sério, meu avó. Tomei um puta num soco. Eu acho que foi um soco. Eu não vi. Eu entrei pra pegar. No que eu entrei no quarto, ela fez... Tau! Nas minhas costas. Eu só virei e saí correndo. Nossa, a avó tá perturbada, né? Puta, não tá bom, cara. Tá, família. Então vai ter jeito. Caramba. Eu tenho que fazer a compra, então. Mas de onde é que eu vou tirar dinheiro? Ah, eu não sei, filha. Aí tu se vira. Família, vou deixar passando aqui na tela de novo o meu pix. E qual eu mandei do vídeo passado. Vocês me dão a força aí. Porque a minha conta continua negativa. Eu recebi um monte de pix. Eu vou botar até aí, ó. Quarto vídeo, editora. O editor. Eu vou botar o nome da galera que me mandou os pix. De todos os pix aí. Eu vou botar um... Vou botar tudo aí. Vai ficar passando aqui embaixo. É, vai ficar passando aqui embaixo, família. Ó, valeu pela fortalecida, mas eu continuo negativo. Ai, senhor. Mas agora pelo menos deve estar com uns R$90,00 menos negativo. Eu vou lá comprar... Vou fazer umas comprinhas. Eu vou umas três sacolinhas. Eu acho que ela já vai em bolinha. Vou dizer que eu gastei quentão. Né? Eu digo que amanhã... Bom, amanhã eu digo que amanhã eu trago mais. Vamos lá no mercado. Vai, pega aí. Vamos lá no mercado, família. Eu vou fazer uma comprinha pra pegar minhas peças. Bora. Família, passamos ali pegar uma ajudante. Preciso de ajuda. Que tá toda maquiada, né? Né? Toda produzida. Produzida. Relaxa, não vai pro shopping. Né? Ô, a tua mãe dá uma acalmada? Nem um pouco. Sério? Fica brava de verdade, né? Tá muito brava? Não posso nem passar na fenda da tua casa, né? Não. É, mas isso aí. Ela falou que o Cássio mandou ela te xingando. Ainda bem que ela não tem uma coisa que foi. Graças a Deus. Mas não esquece que ela sabe onde tu mora. É. Não esquece que ela sabe onde tu mora, fi. Vamos ali, família, fazer uma comprinha pra minha mãe. Deixa eu pegar meu celular. Pra ver se eu consigo. Pega lá, ô. É que tu tá gravando? É que eu tô gravando. Vamos fazer uma comprinha pra mãe, ver se ela dá uma sossegada. Se eu consigo, pelo menos, fazer uma troca, né? Vamos comprar menos de coisa e daí eu tento fazer uma troca. Porque eu não tenho quinhentão que ela quer. É, tá louco? Então eu vou comprar umas coisas grandes. Tipo, que boa, entendeu? É, pra dizer que foi quinhentos quilos. Pra dizer que eu gasto quinhentão e daí a gente troca essa cola pelas peças do meu carro. E eu não travei meu carro. Meu Deus. Muito animalzinho. Aí eu sei que esquece de travar, né? Olha. Família, eu comprei algumas coisinhas aqui, ó. Mas só isso aqui eu não queria gastar quinhentão, mas eu acho que já vai ser um quinhentão. É, já deu quinhentão, certeza. Comprei um sanduíche pra nós comer, tomar um café. Se ela, né, se ela aceitar mais variança, nós vamos comer na beira da calçada. Fazer o quê? Dentro do carro, né? Dentro do carro. Será que ela vai cair quinhentinho? Então a gente vai, né? Acho que sim. Tem bastante coisa. Eu comprei aguinha. Conta uma coisa em cada sacola. Não. Aí pronto. Então acho que era isso, né? É. Bora? Tá faltando mais alguma coisa? Não, vambora. Vambora, cara, eu vou pegar as coisas logo. Eu tô aqui pra ver as peças do meu carro. É, tá louco? Vambora. Vem atrás do ladão do meu aeroporto. Vem, vambora. Toda vida ele esquece de alguma coisa. Não sei se eu tô ouvindo. Meu Deus. E ó, ó a sacolinha que ele tá na mão. Ó a sacolinha que ele tá na mão. É, ele é de mercado. As sacolinhas das minhas coisas vão no carro. Aí a gente é cheio de coisinhas. Vamos, cara. Quero pegar logo minhas coisas pra ir atrás do cara. Ver se eu acho o negócio do aerofólio. Vamos, vamos, vamos. Só que tu bate na porta, Doli. Vai, passa na frente. Vai, vai, vai. Eu não vou dar minha cara a tapa. Não, não é o meu. Vai. Aí daqui a pouco chega o vizinho. Vê se é, que eu já tô levando o desolvo. Tô saindo com o carro. Tudo aí? Tudo bom? Posso pegar meu aerofólio? Minhas coisas agora? É o aerofólio. Trouxe, tá aqui, ó. Ó, eu acho que é, mãe. Vamos lá. Ai, pera aí. Deixa eu agachar do meu carro. Mãe, vai, vem. Ai. Ai. Ai, não vai. Tá bom, tá. Tá. Não, eu quero minhas coisas. É minhas coisas. Minhas coisas que chegou, mãe. Vai, já vai, tá. Nossa, não deixa nem eu entrar. Não abre nem a porta pra entrar. Ui, tá. A Lia vai ficar, Lia? Vai, arrega essa cola. Ó, tô indo lá tirar o carro. Traz o resto das minhas coisas. Ai, meu Deus. Ai, vamos lá. Oi, dá só assim, né? Só se eu tô fazendo. Calma, pô. É. Eu, cara. Eu, cara.